Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar uma landing page no WordPress pela hospedagem da HostGator. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. E para essa aula completa, nós vamos estar utilizando a plataforma do WordPress. Caso você não conheça, a plataforma do WordPress é uma plataforma de criação de site e que hoje em dia é uma das plataformas mais utilizadas da internet. Então, aqui fala que 43% da internet usa o WordPress e você pode criar várias coisas com a plataforma. Você pode criar site profissional, loja virtual, blog, fórum. Você consegue criar várias coisas utilizando o WordPress. Então, ele é fácil de usar, não tem muito segredo, basta você saber configurar e para isso você vai aprender aqui nesse vídeo, aqui nessa aula. E o melhor de tudo, ele é totalmente gratuito. Então, você não vai utilizar nada mais pago para usar o WordPress. E eu ensino você maneiras de usar ele totalmente grátis sem pagar mais nada de plugin ou tema. Então, se você ver esse vídeo, até o final você vai aprender sem gastar mais nada fora o seu plano de hospedagem. E aqui na HostGator, então, o que você vai gastar é contratando um plano de hospedagem. Então, aqui nós temos o site da HostGator. Abaixo tem um pouquinho sobre os planos. E se a gente vier mais acima, vai ter a barra aqui superior. Vai ter a opção de hospedagem. A gente pode clicar. Vai dar algumas opções. E nós temos aqui a opção de aplicações específicas. E tem um botão de hospedagem WordPress. Então, a gente vai clicar aqui em hospedagem WordPress. E será aberto, então, a página aqui de hospedagem WordPress. E tem diversos planos. Nesse vídeo específico, eu não vou ensinar você a fazer a contratação do domínio, da registro BR, da HostGator e tudo mais. Para não deixar o vídeo maior do que ele já vai ficar. Então, aqui na HostGator você tem três planos principais. O P, o M e o Turbo. E você pode contratar qualquer um desses três planos para começar com o WordPress. Eu recomendo a hospedagem M, pois ela já tem recursos suficientes para rodar o WordPress. Não tem nenhum problema. E você poder ficar alguns meses tendo visitas no seu WordPress. Então, sem gerar problema. Então, o que você vai fazer? É contratar. Então, basta clicar no botão começar agora. Inserir seu domínio. Fazer a contratação. E instalar o WordPress. Caso você ainda não tenha feito esse passo. Eu vou deixar na descrição um link. Onde tem tutorial. Eu ensino você a fazer tudo. Você vai contratar o plano de hospedagem. Vai registrar o domínio. Vai instalar o WordPress aqui na HostGator. E eu ensino a fazer você tudo do zero. Então, para não deixar esse vídeo muito longo. Eu já deixei na descrição um outro vídeo que vai lhe ajudar aqui com a HostGator. Então, basta você contratar o plano. Escolher o WordPress. E agora nós vamos lá para o painel do WordPress. Para prosseguir com o nosso tutorial. Então, agora dentro do painel do WordPress. Para fazer a criação da LandPage. Nós vamos precisar instalar o nosso tema. O plugin do Elementor. E fazer a criação da LandPage. Então, primeira coisa. Vamos no lado da esquerda. No menu lateral. E nós vamos na aba de aparência. Então, basta clicar. Ao clicar, será aberta a página de temas. E aqui tem todos os temas do WordPress instalados. Na sua plataforma. Por padrão, ele vem os temas originais do WordPress. Então, esses são os temas criados pela própria WordPress. O que nós vamos fazer é vir acima e clicar no botão adicionar novo. Ao clicar em adicionar novo. Ele vai mostrar diversos temas. Que você pode estar utilizando no seu site. E o que nós vamos usar aqui é o tema Hello Elementor. Ele já apareceu aqui como o primeiro tema de sugestão. Caso ele não apareça para você. Basta vir do lado da direita em pesquisar tema. E digitar a palavra Hello. Que ele já vai aparecer então como Hello Elementor. Ao colocar o mouse em cima do tema. Vai aparecer o botão instalar. Então, vamos clicar em instalar. E aguardar a instalação. Prontinho. O tema já foi instalado. E pudemos clicar em ativar. Com isso, agora o tema do Hello Elementor. Já foi instalado com sucesso. Esse aqui é um dos melhores e mais leves temas para o Elementor. Para se usar no WordPress. Então, é recomendável utilizar ele. Você também pode fazer algumas pequenas personalizações no tema. Para personalizar, basta vir aqui no tema na página de aparência. E clicar no botão personalizar. E ele vai abrir a página de personalização. Por padrão, ele está em branco aqui com algum texto. Porque a gente ainda não fez nenhuma criação do Elementor. Mas você pode configurar a identidade do site. Que é colocar a logo, o título, a descrição e o ícone do site. Pode configurar o menu. Configuração da página inicial. E o campo de CSS adicional. São essas configurações que a gente pode fazer. Então, eu vou clicar no lado da esquerda. No X acima. E com isso, agora ele já informa. Agradecemos por instalar o tema Hello. E ele dá a sugestão de instalar o Elementor. É isso que vamos fazer. Vamos no lado esquerdo, novamente, no menu lateral. Aqui na aba de plugins. Será, então, aberto a página de plugins. E aqui vai listar todos os plugins que você tem criado no seu WordPress. Então, todos os plugins que você tiver instalado aqui vai aparecer nessa página. Eu ainda não tenho nenhum. Então, o que eu vou fazer é vir acima e clicar no botão adicionar novo. E aqui em adicionar novo, vai abrir a biblioteca de plugins do WordPress. O que vamos fazer é vir no lado da direita, na barra de pesquisar plugins. E vamos digitar a palavra Elementor. Ao pesquisar por Elementor, vai aparecer vários plugins do Elementor. Porém, o que nos interessa é o plugin chamado Elementor Website Builder. Criado por Elementor.com. Então, esse é o plugin oficial. E é o que a gente vai clicar no lado da direita nele, instalar agora e aguardar a instalação. E após instalado, basta clicar no botão ativar. Com isso, agora ele vai redirecionar para a página de configuração do Elementor. Aqui você pode criar uma conta no Elementor, colocar o nome do site, a logo do site. Tem algumas configurações que você pode fazer aqui, mas não é necessário. Então, o que eu vou fazer é vir no lado da direita e vou clicar no botão pular. E vou pular novamente até o final. Prontinho, já pulei com sucesso. Ele abriu uma página do Elementor. Aqui está com uma notificação. E ele abriu uma página já dentro do Elementor para a gente poder criar. O que eu vou fazer é vir no lado da esquerda, no ícone da barra de três barrinhas. Vou clicar nele. Depois vou clicar em sair e vou clicar no botão aplicar que vai aparecer. Com isso, agora eu saí para o painel do WordPress. E vou clicar no ícone do WordPress no lado da esquerda. Prontinho, agora eu estou na página onde lista todas as páginas que você tem criado no WordPress. Se você quiser ver, você pode voltar para o painel inicial. E agora, o que iremos fazer é instalar o modelo da LandPage. Então, eu já vou dar uma LandPage totalmente pronta para você apenas editar e colocar como você quiser. Então, você não vai ter considerado o site. Ela já está pronta num modelo gratuito que eu vou disponibilizar para você. Para isso, nós vamos no lado da esquerda, no menu novamente. Vamos na opção de modelos. Vamos clicar. E agora, na página de modelos, o que iremos fazer é acessar o site do hostube.net. O link dessa página está na descrição. Onde aqui vai ter o template de LandPage do WordPress. E vai ter um botão escrito Download LandPage. Podemos clicar. Será então baixado um arquivo chamado LandPageWordPress.zip. Agora, podemos voltar para o WordPress. E aqui no WordPress, nós vamos acima no botão escrito Importar modelos. Vamos vir. E agora, nós vamos clicar no botão Escolher arquivo. Ou podemos vir no arquivo que a gente baixou e arrastar até na opção Escolher arquivo. E com isso, agora ele selecionou o arquivo LandPage-WordPress.zip. E nós vamos importar esse template. Em seguida, podemos clicar no botão Importar agora. Ele vai informar sobre a questão do JSON. Nós marcamos Não Mostrar novamente. Em seguida, no lado da direita, clicar em Continuar. Vai dar uma notificação de permitir envio de arquivo sem filtrar. Podemos clicar no lado da direita, habilitar e importar. E agora, basta guardar a importação. Prontinho. Agora, foi importado com sucesso. E vai aparecer aqui a opção de LandPage. E aqui na opção de LandPage, nós podemos clicar no botão Ver. E ele vai abrir uma página de exemplo como é a nossa LandPage. Então, esse é o modelo disponível para você baixar. E agora, eu vou mostrar para você como editar ele 100%. Para editar, o que nós iremos fazer? É aqui no Wordpress, vim no lado da esquerda. Novamente, no botão de Páginas. Será, então, aberto a aba de Páginas. Aqui, vai mostrar todas as páginas disponíveis. Vai mostrar aqui a página do Elementor, que ele criou de exemplo. O que eu vou fazer é simplesmente clicar em Lixeira para apagar esse arquivo. Prontinho, a página já foi deletada. E o que eu irei fazer é clicar no botão acima, Adicionar Nova. E agora, em Adicionar, aqui nós vamos estar colocando o nome da nossa página. Você pode criar uma LandPage para ser a página inicial do seu Wordpress. Ou você também pode criar uma LandPage para ser uma subpágina. Então, seu domínio, barra, o nome da página. No caso, eu quero que a minha página seja a principal. Então, eu vou clicar e digitar a palavra Página Inicial. Você pode colocar o nome que quiser. Fica o seu critério. Pode ser a página inicial ou pode ser qualquer outra página. Tranquilamente. Após digitar Página Inicial, o que eu vou fazer é vir acima e clicar no botão Editar com Elementor. Agora, será aberto a página de edição do Elementor. E aqui, inclusive, vai mostrar as informações do nosso tema. Então, vai mostrar o nome do nosso site. Nesse exemplo, o site tutorial. O texto, o nome da página. Página Inicial. E lá embaixo, todos os direitos reservados. Eu vou querer tirar essas informações, porque aqui seria o cabeçalho e o rodapé. E deixar apenas o meu template da minha LandPage que eu vou fazer. Então, o que nós iremos fazer é vir no lado da esquerda, inferior. Lá embaixo, vai ter vários ícones em que estão o botão de publicar. E nós vamos no primeiro ícone de engrenagem. No lado da esquerda, é Configurações. Vamos clicar. E aqui vai mostrar as configurações da página. Então, aqui a gente consegue alterar o título, o status e o resumo. Colocar uma imagem destacada. Porém, o que nós vamos fazer é vir abaixo, onde está a opção Layout da página. Aqui está como padrão. Vamos clicar e alterar para a opção de Elementor Canvas. Vamos clicar. E prontinho. Agora, ele removeu tudo. Deixou apenas a página em branco. E com a página em branco, agora, logo no centro, vai aparecer dois botões. Um com sinal de mais e outro com sinal de uma pastinha. Nós vamos clicar no botão da pastinha, que seria o botão de modelos. E aqui ele vai aparecer, então, a opção de blocos. Aqui é todos os modelos que o WordPress disponibiliza por você com Elementor. Então, é o Elementor, que deixa aqui para você usar. Sendo que a maioria é pago. Então, aqui onde tem o selinho escrito PRO, quer dizer que você precisa do Elementor PRO, que é o Elementor pago. No que nós vamos utilizar no template, não paga nada. É gratuito. Tem a opção de página, que também vai mostrar alguns templates de página. E vai ter a opção Meus Modelos. E aqui em Meus Modelos, podemos clicar. E ele vai listar todos os modelos que você colocou dentro do seu Elementor. Eu coloquei apenas um, que é o Land Page. Então, eu vou vir nessa opção, ir no lado da direita e clicar no botão Inserir. E agora, basta aguardar enquanto ele vai inserir esse template na nossa página. E prontinho. Após você aguardar, o template foi colocado na nossa página com sucesso. Então, aqui está todo o template. E ele é 100% editável. Você consegue alterar tudo o que você quiser dentro desse template. Então, nós começamos com o início do template. E você pode ver que algumas partes tem texto em Lore Y. Aqui você pode ver que está escrito Lore Y. Esse tipo de texto é apenas um texto de exemplo utilizado por web designers, desenvolvedores e designer. Apenas para colocar um texto onde não tem o que você vai colocar. Então, onde está Lore Y, você pode trocar. E também tem alguns textos de exemplo para você poder utilizar. Como, por exemplo, quero esse produto. Abaixo tem para quem é esse produto. E durante a página tem algumas outras textos que você pode utilizar de referência. Como quanto vai custar tudo isso, valores, botão. Aqui tem uma mistura de texto normal com Lore Y. E como eu falei, você consegue editar o que você quiser. A primeira parte da edição. Você pode alterar as cores de fundo. Então, aqui você pode ver que tem no cabeçalho uma cor azul. Você consegue alterar. Ao clicar onde está azul, você pode clicar em qualquer parte. Vai aparecer uma aba acima com três botões. Você vai no botão do meio dos três pontinhos, clicar. E aqui vai aparecer as configurações dessa seção. E você consegue vir no meio onde tem a opção de estilo, no lado da esquerda. E vai aparecer, então, a opção de fundo, background type e o botão de cor. E vir em cor no lado da direita, você consegue selecionar a cor que você desejar para esse elemento. Então, ele vai ter toda a palheta de cor e você consegue alterar, assim como consegue colocar o código da cor também. E ao colocar o código da cor ou selecionar, ele vai mudar o fundo. A segunda coisa que você pode editar, os textos. Então, sempre que tiver um texto, você consegue colocar o mouse em cima. E ele vai aparecer no lado da esquerda, a opção de título ou de texto. E o campo para você alterar o texto. Então, aqui está como um lado de Y. Eu posso apagar e posso editar qualquer coisa, como, por exemplo, curso WordPress. Então, aqui apareceu como curso WordPress. E eu posso alterar os outros textos também. Caso você desejar escolher algum elemento para excluir, como, por exemplo, aqui onde eu botei curso WordPress, eu posso não querer colocar nada aqui. Você simplesmente vai clicar nele. Vai vir no lado da direita, onde vai ter um lapisinho rosa. Você pode clicar em cima do lapisinho e clicar no botão deletar ou apagar do seu teclado. E ele vai ser excluído. Para voltar, basta dar o CTRL Z. No lado da direita vai ter as imagens. E aqui, sempre onde tiver um campo de imagem, quer dizer que você pode colocar substituir por uma imagem aqui. Então, para substituir, você vai clicar em cima da imagem. Vai vir no lado da esquerda. Vai ter a opção escolher imagem. E você vai subir a imagem do seu computador. Então, eu vou clicar aqui em selecionar uma imagem. Vou clicar. Ele vai abrir a aba de biblioteca. E tem a opção enviar arquivo. Então, basta clicar no botão selecionar arquivo. E selecionar um arquivo do seu computador para ele fazer o upload. Então, ele vai fazer. E vai mostrar o arquivo que você colocou. E depois você pode vir no lado da direita e clicar em selecionar. E agora, essa imagem foi alterada com sucesso para o campo onde estava. Então, aqui ele vai realinhar de acordo com o tamanho da imagem. E você consegue editar essa imagem e o tamanho dela. Então, aqui tem a opção de tamanho da imagem. Você pode colocar o alinhamento. Quer determinado local. Você pode colocar lesgender, se quiser. Colocar link. Então, se você quiser que essa imagem tenha link, você consegue colocar. Você pode editar a opção do estilo. O estilo sempre será referente ao design. Então, aqui você consegue alterar a largura. Largura máxima. Altura. Então, você consegue editar tudo isso. E tem a opção de avançado. E aqui você consegue configurar o layout. E no layout, você consegue vir na opção de imagem e pending. Os dois são para espaçamento. O pending é espaçamento interno do bloco. Então, você pode ver que aqui na imagem tem um tracejado rosa em volta. Quer dizer que é o bloco que a gente está mexendo. Então, o pending é um espaçamento que eu consigo configurar dentro dessa borda rosa. E a margem é um espaçamento externo. Então, eu posso vir, por exemplo, aumentar aqui. E você pode ver que ele vai aumentar a borda interna. No caso, diminuir a imagem. Eu consigo fazer em todos os lados de uma vez só. Ou eu posso vir de selecionar a opção de vínculo. E fazer apenas um pedaço por vez. E fazer como eu preferir. A mesma coisa vale para a margem. Porém, a margem vai para o lado externo. Depois da imagem, agora, a terceiro ponto mais importante são os botões. E aqui os botões vão ser onde você vai colocar o link do que você quer vender, divulgar, colocar link de afiliado. Você vai colocar o que desejar nesses botões, o link. Então, para fazer isso, você vai clicar em cima do botão. Ao clicar, vai aparecer, então, para editar o botão. Na edição do botão, você consegue alterar o texto. Então, aqui está, quero esse produto. Você pode alterar, por exemplo, para comprar já. Fica o seu critério que você vai colocar no botão. E o mais importante vai ser abaixo, onde está o campo link. E aqui você vai colocar a URL do seu produto, do seu link de afiliado. Colocar a URL do que você desejar para esse botão. Então, você vai colocar o que você está vendendo nessa landing page. Então, eu vou colocar, por exemplo, o link apenas do meu site. Então, eu coloquei aqui como HTTPS, dois pontos, barra, barra, site, tutorial, ponto, com.br. E do seu lado, você vai colocar o link do que você está vendendo nessa landing page. Você consegue também alterar o alinhamento do botão. Consegue alterar o tamanho. Consegue adicionar ícone. Espaço do ícone. Consegue alterar o estilo. Aí você consegue alterar o texto. A sombra, a cor do texto, a cor do botão. Você consegue editar tudo na opção estilo. E no avançado também vem a mesma coisa do espaçamento. Abaixo, nós temos as bandeiras do cartão. Essas bandeiras são código que eu uso HTML personalizado. Então, você não consegue alterar. Apenas deletar. Se você desejar não querer colocar bandeiras de cartão. E a partir de agora, tem o resto da landing page para você personalizar. Em seguida, vai ter um checklist. Então, aqui para quem é esse produto. Então, você pode colocar uma imagem referente a isso. E vai ter uma lista de ícones. Que seria um checklist. Aqui no checklist, você consegue alterar no lado da esquerda individualmente cada item. Então, item 1, item 2, item 3. Você vai clicar em cima. Ele vai aparecer o texto. O texto é referente ao que vai aparecer aqui. E você pode selecionar o ícone também e adicionar vários. Se você quiser, você pode vir clicar no adicionar item. E ele vai adicionar mais opções dentro da nossa lista. Após isso, abaixo, tem mais um campo com imagem e texto. Então, basta você trocar a imagem e alterar o texto. Para algo que faça sentido na sua landing page. Em seguida, tem mais um de imagem e texto. E abaixo, vai ter um texto de venda. Então, aqui no texto de venda. Aqui o exemplo. Quanto vai custar tudo isso? Aí você pode adicionar um textinho falando sobre o que você está vendendo. Vai ter o preço. Então, aqui apenas de exemplo. 12 vezes de R$19,50. Claro, esse valor é só fictício. Você vai clicar em cima e alterar os valores. Ou apenas dê aí o valor à vista. Que geralmente tem desconto. Pois em 12 vezes, a maioria das gateways de pagamento com o Mercado Pago cobram taxa. Então, você pode repassar essa taxa por cliente. E já pode ir informado ele. Abaixo, vai ter mais um botão. Então, é a mesma configuração. Você pode clicar em alterar o texto e alterar o link. Vamos ter mais um HTML de selo. Então, você não consegue alterar. Apenas deletar. Em seguida, vamos ter um texto de garantia. Então, um selinho de garantia. E um texto falando sobre a garantia. Então, se você oferece garantia na sua landing page. Na sua página de produto. Você pode informar aqui. E alterar o texto também para o que você vende. Então, aqui começa com um texto genérico. Falando ainda não tem certeza. Não se preocupe se o conteúdo escrito acima não for o mesmo que você receber. Você tem 7 dias de garantia. E vamos devolver a quantidade paga sem burocracia. Então, isso é um texto padrão. Isso é para qualquer coisa que você for colocar aqui. Porém, a partir disso, se você vender um curso. Vender um e-book. Vender um produto físico. Vender um outro produto virtual. E você vai mudar o texto. Dependendo do produto que você for vender. Abaixo, tem uma opção muito importante para a sua página. Que são os depoimentos. E aqui nos depoimentos. Você tem duas opções de depoimento. O primeiro deles é o em vídeo. E o segundo é imagem. Em vídeo, você vai pedir para que pessoas que adquiriram o seu produto. Façam um vídeo rápido de alguns segundos falando do seu produto. Você vai subir no YouTube. Depois que subir no YouTube, você vai vir nessas opções aqui. Clicar no lado da direita do vídeo. No ícone rosa com o lápis. E aqui vai ter a opção de vídeo. Aí vai ter a fonte. Então, YouTube. E o link. E aqui você vai colocar o link. Então, vai apagar o link desse vídeo. E vai colocar o link. Que você quer botar o vídeo aqui nessa link page. E você vai fazer isso com todos os vídeos. Até completar os seis. Depois, vamos ter os depoimentos em texto. Então, aqui você vai poder colocar o texto da pessoa. Pode colocar uma imagem. Então, se for o WhatsApp. Que ela envia o texto. Você pode colocar aqui. Ou uma imagem. E também pode colocar um texto abaixo. Referente a esse feedback. Serve para seis depoimentos também. Se você quiser. Você pode utilizar apenas um dos dois. Então, pode utilizar. Ou só vídeo. Ou só os depoimentos. Caso você não queira usar. Por exemplo. Os vídeos. Você vai vir. Clicar em cima. Da área aqui dos vídeos. Vai aparecer a bordinha rosa. Em cima os três ícones. E do lado da direita. Tem o ícone de X. Você pode simplesmente. Remover esse campo. Deixando apenas um de depoimento. E não dois. E após os depoimentos. Se a gente descer. Nós vamos ter uma outra aba. Falando de valores. Então, aqui tem um texto. Falando qual o valor. Outro texto. Que você pode configurar. Mais um texto. Em seguida. Os valores. Então, aqui a quantidade. De valor. Então, começa com o valor. Original. Por exemplo. 300 reais. E ele está com um desconto. De 140. Então, eu vou marcar o 300 aqui. Em vermelho. Com risquinho. E o valor. Eu vou deixar em verde. E vou colocar o valor. E para alterar. Basta clicar. E alterar os valores. Novamente. Vai ter o botão. Porém. Dessa vez. Ele está com uma cor diferente. Mas continua sendo o mesmo botão. Para você colocar o link. Do que você vai vender. E também tem um selo. De segurança. Abaixo. Então, aqui vai mostrar. Compra segura. Satisfação garantida. E privacidade protegida. Em seguida. Nós temos um campo. Para você falar mais. Sobre você. Então, caso você seja um criador de conteúdo. Aqui você consegue editar. Colocar uma imagem. Por exemplo. Da sua foto. Colocar um texto sobre nós. Colocar o seu nome. Colocar mais informações. Adicionar mais texto. E tudo mais. Em seguida. Nós vamos ter o campo. De perguntas frequentes. Também conhecido como FAQ. E aqui no FAQ. Se você clicar. Você vai ter alguns campos. Onde você pode colocar títulos. De dúvidas frequentes. E a resposta delas. Então, por exemplo. Aqui. Após clicar. Vai aparecer. Na lado da esquerda. Opção de sanfona. Que é o nome desse tipo. Aqui. De menu. E eu posso clicar. Então vai aparecer. Abaixo. Itens de sanfona. E cada item. Seria referente. A um campo. Então aqui. Eu enumerei. Para você ter uma noção. Então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aparece aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao clicar no lado da esquerda. Ele vai expandir. Vai mostrar o título. Então você consegue alterar o título. Por exemplo. Com uma dúvida. Você pode colocar. Uma dúvida comum. O produto tem garantia. Aí a pessoa. Vai ver. Vai clicar aqui. E você consegue colocar. Já um texto falando. Da resposta. Então eu vou colocar a resposta. Como todo produto tem 7 dias de garantia. E quando alguém clicar no botão. O produto tem garantia. Vai aparecer o teste com a resposta. Então agora eu já configurei. E você pode colocar. Quantos itens quiser. Em seguida. Tem um outro. Texto bem importante. Que é. Nenhuma informação. Contida nesse produto. Deve ser interpretado. Como uma afirmação. Da obtenção de resultados. E tudo mais. Isso aqui é para apenas. Não ter problema nenhum jurídico. Em seguida. Vai ter mais um botão. Que você vai alterar o link. Desse botão. E abaixo. Tem as redes sociais. E aqui em redes sociais. Você consegue configurar. Os ícones. Das redes sociais. Então é só clicar. Nas redes sociais. Vai aparecer. No lado da esquerda. Icones sociais. Só vai aparecer. O Facebook. O Twitter. Youtube. Instagram. E aqui em cada um. Como por exemplo. No Facebook. Você pode clicar. Vai aparecer o ícone. E abaixo o link. E aqui você vai colocar o link. Por exemplo. Do seu perfil. Da sua página. E aí. Quando alguém clicar. Aqui no ícone do site. Vai direto para o seu Facebook. Você pode remover. Para remover. Basta clicar no x. No lado da direita. Ou clicar no botão. Adicionar item. Para colocar um novo. E aqui. Você vai conseguir adicionar. Novas redes sociais. E remover as antigas. Caso você preferir. E por último. Temos a parte final. Onde aqui vai ter. Três textinhos. Muito simples. O primeiro. Com os dados. Da sua empresa. Então. O texto de copyright. Todos direitos reservados. Vai ter o CNPJ. Que você altera. Para o CNPJ. Da sua loja. Ou do que você tiver. Colocando aí. Na blind page. Se você não tiver. Um CNPJ. Você pode colocar. Seu CPF mesmo. E a cidade. De onde a sua empresa. Onde você mora. Para colocar. Apenas informativo. E do lado. Tem a opção de. Ficou com dúvida. E aqui. Você pode colocar. Um e-mail. De suporte. E são essas coisas. Que você pode. Editar. Então. Que já está pronto. Você pode editar. Porém. Você pode. Configurar. O que você desejar. Aqui. Com o Elementor. Então. Você tem o Elementor. Você pode colocar. O bloco que quiser. Por exemplo. Aqui. Se você quiser. Colocar uma nova. Sessão em cima. Desse preço aqui. Ao colocar o mouse. Em cima. Vai aparecer. Então. Os três ícones. E na esquerda. Tem o ícone de mais. Você pode clicar. Vai ter uma aba. Para você. Adicionar uma estrutura. Você pode clicar. Colocar a estrutura. Que desejar. Isso em qualquer parte. Do site. Não somente. Em cima do preço. Você vai clicar. Na estrutura. E aqui. Vai ter o campo. E você tem. Todos os. O iJets. Todos os. Elementos. Que você pode utilizar. Então. Você pode. Adicionar texto. Pode adicionar imagens. Pode adicionar vídeo. Pode adicionar botão. Então. Tem tudo disponível. Aqui. Para você. E também. Tem outras. Configurações. A mais. Abaixo. Vai ter. Os ícones. De pró. Que são as opções. Pagas. Do Elementor. Porém. Abaixo. Tem a opção geral. Que é gratuito. Também. Então. Aqui. Tem a caixa de imagem. Os ícones. Carrossel de imagem. Galeria de imagem. Lista de ícones. Contador. Barra de progresso. Depoimentos. Abas. Sanfonas. Acordeão. Ícone de redes sociais. Alerta. Função para botar música. Função para colocar shortcode. Função para colocar código. Personalizado HTML. Âncora de menu. Uma barra lateral. Opção layer mais. Estrelas de classificação. E caminho de texto. Que você faz um texto. Porém. Desenhado. E com isso. Você consegue adicionar tudo aqui. No Elementor. E consegue editar. Então. Por exemplo. Se você colocar um título. Você. Obviamente. Pode escrever. O que você quer. Mas você consegue alterar o tamanho dele. Define qual tamanho você vai querer. Com a tag. HTML. Se você vai ser 2. H6. Vai ser uma div. Fica ao seu critério. Você consegue colocar o alinhamento. Onde quer. Acima. Vai ter opção de estilo. E aqui. Você consegue alterar a cor do texto. Consegue alterar a tipografia. E a tipografia. Seria referente. Ao texto. Então. Aqui. Você consegue alterar. A fonte. Que ele vai usar. O tamanho do texto. O peso. Então. Que seria a grossura das letras. Transformação. Você pode colocar tudo maiúsculo. Tudo minúsculo. Capitalizar. Que é deixar todas as primeiras letras maiúsculas. Você consegue colocar. Decoração. Que seria sublinhado. Linha superior. Traçado. Você consegue alterar a altura da linha. A distância das letras. A distância das palavras. Tudo isso você consegue alterar. Para todos os elementos. Então. Todos os elementos. Você vai ter essa configuração de estilo. E você também consegue mexer. No avançado. Que é o layout. Efeitos de movimentação. Então. Você consegue colocar. Animação. Quando abrir na página. Você consegue transformar. Então. Colocar algumas opções. De transformação. Consegue alterar o fundo. Da imagem. No caso aqui do texto. Vai alterar a cor de fundo do texto. Consegue colocar uma borda. Então. Se você quiser. É possível colocar uma borda. E com isso. Você tem todos os elementos. Do Elementor. Para adicionar. Fora o que já está no template. E você pode. Alterar o que você quiser. Aqui o template. Ele é totalmente disponível. Para você mexer. E esse template aqui. Ele é 100% responsível. Para todos os aparelhos. Então. Esse formato. Que ele está aqui. É para computador. Mas você consegue. Ver como ele vai ficar. E editar no celular. Para isso. A gente vai vir aqui. No lado da esquerda. Abaixo. Ali na barra superior. Vai ter um ícone. De computador e celular. Nós vamos clicar. Ele é o modo responsível. E ao clicar. Ele vai aparecer. Uma barra superior. Aqui vai ter a opção. De computador. Você pode clicar. Na opção de tablet. Então ele vai alterar. A tela. Para como vai mostrar. No tablet. E você consegue alterar. Para celular. E aqui ele vai diminuir a tela. Como se fosse para celular. E vai mostrar. Como a página. Vai ficar para celular. Então esse template. Ele é 100% responsível. Então é dessa maneira. Aqui que ele vai ficar. Quando você vê. No celular. Então ele vai ficar. Todo responsível. E você vai conseguir acessar. No caso seus clientes. Vão conseguir acessar. De qualquer aparelho. E vão estar podendo. Adquirir o seu produto. Aqui pelo próprio celular. Com essa landing page. Então a gente pode voltar. No computador. E para remover. A barrinha aqui de cima. É só clicar novamente no ícone. E ele vai voltar. Então você consegue editar. Tanto para computador. Quanto para celular. Então seu site. Vai ficar responsível. Para todos os aparelhos. Nesse template. Aqui direto. Pelo Elementor. Depois. De você terminar. De criar o template. Você editou todo o texto. Fez tudo o que queria. E o template. Está pronto. Você vai precisar. Inserir. O link. Do seu produto. Em todos os botões. Então você vai. Clicar no botão. Alterar o link. E colocar o link. Que você quer. Isso para todos os botões. Então você vai alterar. Aqui. Quero esse produto. De todos. Ou no texto. Que você colocou. E por fim. Depois de tudo pronto. Basta você vir. Do lado da esquerda. E clicar. No botão abaixo. Publicar. Para a sua página. Ficar publicada. Então eu vou clicar. Prontinho. A página. Já foi publicada. Apareceu. Que a sua página. Está online. Você pode clicar. Dar uma olhada. E ele vai abrir. A página. Então aqui. Está mostrando. A minha página. Porém. Você pode ver. Que aqui. Vai aparecer. O meu site. Então aqui. Eu estou fazendo. Um subdomínio. Tutorial. Porém. Pode ser domínio. Não faz diferença. Barra. Index. Ponto. Barra. Página. Traço. Inicial. E eu vou querer. Deletar. Esse index. Ponto. E essa página. Inicial. E deixar apenas. A minha URL. Principal. Se eu abrir. A URL. Vai abrir. Apenas isso. E agora. A gente vai consertar isso. Vamos botar. Vamos remover. Esse index. Ponto. Pagap. E depois. Alterar. A página. Inicial. Então. O que eu vou fazer. De volta. No WordPress. Eu vou sair do elemento. Então. Vou vir aqui. No lado da esquerda. Nas três barrinhas. Clicar no botão. Sair. Ele vai abrir. A opção de página inicial. E vou clicar. No ícone. Do WordPress. Lá em cima. No lado da esquerda. Também. Prontinho. Agora. Ele vem na aba. De páginas. O que nós vamos fazer. É primeiro. Remover o index. Ponto. Para isso. Vamos ao lado da esquerda. Na barra lateral. Até abaixo. Na opção. Configurações. Vamos colocar o mouse. Em cima. De configurações. Vai aparecer um menu. E vamos clicar. No botão. Links. Permanentes. Vamos clicar. E aqui. Em links. Permanentes. Vai ser como. Fica. A URL. Da sua página. E aqui. Vai ter vários. Tem o padrão. Que ele vai utilizar. O código. ID. Da página. Tem a opção. Onde nas postagens. E páginas. Ele vai mostrar. Dia em nome. Mês em nome. Numérico. E aqui. Ele mostra a página. Como estrutura personalizada. E tem o index. Ponto. PHP. O que eu vou fazer. É simplesmente. Vim na opção. Acima. Nome do post. E vou marcar. Não vou fazer mais nada. Apenas colocar. Nome do post. E após isso. Vou abaixo. Do lado da esquerda. E clicar em salvar alteração. Agora. Se eu. Acessar a minha página. Ele vai mostrar. Apenas como. No domínio. Barra página. Traço inicial. Então aqui. Ele já removeu o index. Ponto PHP. Então. Já foi. E agora. Caso você tenha criado. Uma landing page. Que não vai ser a página inicial. Do seu site. Vai ser apenas uma landing page. De venda. De um produto. Perfeito. Você não precisa fazer. Mais nada. Ele já. Vai estar correto. Correto. Entretanto. Caso você queira deixar em página inicial. Vai ter que fazer mais uma configuração. Que é. De volta. Aqui no WordPress. No lado da esquerda. Aqui na opção de configuração. Nós vamos na opção. Leitura. Então você vai clicar em leitura. Ele vai abrir a opção de configurações de leitura. E em seguida. Vai ter. Sua página inicial. Exibe. Seus posts recentes. Ou abaixo. A opção. Uma página estática. Nós vamos clicar na opção. Uma página estática. E vai ter. A opção de página inicial. Nós vamos clicar em página inicial. Vamos vir selecionar. E clicar na opção. Página inicial. No caso. O nome. Que você colocou na página. Eu coloquei como página inicial mesmo. Você pode ter colocado qualquer nome. E você vai selecionar. Abaixo. Tem a página de posts. Que seria o blog. Não vou mexer nisso. Como é só uma landing page. E agora. Após isso. Basta vir no lado da esquerda. E clicar no botão. Salvar alterações. Prontinho. Salvou corretamente. E agora. Se eu vir na minha página. Recarregar. Ele já redirecionou. Pois ele viu que a página. Traço inicial. Redirecionava para a página padrão. Então sempre que eu acessar a minha página. Apenas o meu domínio. Ou subdomínio. Nesse caso. Do seu lado. Pode ser o seu domínio. Vai mostrar corretamente. A sua landing page. Lembrando. Aqui eu não fiz as alterações da imagem. Não alterei o texto. Apenas de um exemplo. Do seu lado. Você vai colocar os textos. Do seu produto. Do que você está vendendo. Vai colocar. As imagens do produto. Porém. Com isso. Agora. Você já conseguiu. Criar uma landing page. Corretamente. Aqui no WordPress. E você pode criar. Quantas landing pages. Quiser. Pode utilizar. Esse template. A vontade. Para criar. Quantas landing pages. Se você quiser. Você pode vir na opção. Páginas. Adicionar nova. Criar com elemento. E usar. A mesma landing page. Fica ao seu critério. Com isso. Agora. Você já tem uma landing page. E quando a pessoa. Clicar no botão. Quero esse produto. Ou o nome que você colocar. Ela vai estar. Acessando a página. Do produto. Ou do checkout. Ou de afiliado. Dependendo. Do que você vai colocar. Nessa landing page. E vai funcionar corretamente. Então. Eu espero. Que esse vídeo. Esse mini curso. Tenha lhe ajudado. Aqui no WordPress. Se ficou qualquer dúvida. Você pode botar nos comentários. Que eu vou tentar lhe ajudar. E novamente. Eu espero. Que eu tenha lhe ajudado. Se eu lhe ajudei. Eu peço. Que por favor. Deixe seu like. Nesse vídeo. E se inscreva no canal. Para estar apoiando. Todos os nossos vídeos. Aqui no Host2b. Nos vemos. Num próximo vídeo. Numa próxima aula. E tchau.